E aí e vamos grisada tudo certo por aqui ó tudo certinho tudo na paz o tamanho de bis e fazendo deslocamento que agora é um pouquinho diferente metade é igual outra metade é um pouquinho diferente esse pejôzinho tá na minha frente pejôzinho 2008 acho que é eu achei bem massa 3008 achei bem massa parece uma sv só não precisava andar a 60 por hora na br né para eu ter que ultrapassar ele mas não tem problema achei bem legal painel zão bonito pelo visto bacana ó o céu céu está como o céu está bonito hoje eu gostaria de dar uma umas dicas para quem está começando no youtube olha quem diria eu um youtuber não de sucesso eu não vou dizer de fracasso porque né não 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 me considero um fracassado mas também não me considero que eu tenho sucesso o nós estamos aí algum tempo fazendo uns vídeos já apesar de termos baixa adesão e algumas coisas o que daria para dizer né tem uma coisa não sei se eu vou entrar em muitos assuntos mas tem uma coisa eita fui enganado pela uau pelo caminho pelo carro da frente tem uma coisa que eu sei que dá para dizer que eu posso falar e em algum momento eu já fiz também algo parecido não sei se se eu cheguei a fazer algo exatamente parecido mas o ponto é e algumas alguns canais realmente muito pequenos às vezes página no instagram também muito pequenos e fazem uma coisa que cara não funciona e eu vou ser um pouco duro para falar nisso mas antes eu vou precisar parar aqui na pão velho para uma farmácia para comprar uma paradinha já voltamos o balas com todo o respeito ao amigo que estava parado ali com a moto dele mas a twist aquela twister daquela cor ali é uma das coisas mais feias que eu já vi e não sei se ele pintou qual é que foi bom grisada e como eu falei eu ia comentar um negócio e talvez seja um pouco duro tá com as é uma verdade é uma verdade que se tu olhar outros canais inclusive essa twister e tá sem lembra o cara não sei se ele pintou mas é horrível com todo o respeito o meu brother não para assim eu vou achar que tu quer me assaltar eu vou ter que te matar cara uma coisa dura de se dizer mas eu já vi alguns canais iniciantes páginas no instagram com o seguinte conteúdo qual é a câmera que eu uso para fazer motovlogs a moto a minha configuração de moto o meu setup o meu setup não sei o que coisas bem pessoais tá o que que acontece grisada não me leve a mal mas assim ó tu tá começando tu não tem relevância nenhuma ninguém quer saber o que que o que qual é a tua preferência ninguém quer saber o que que tu gosta de utilizar o que que tu gosta de fazer então assim é um pouco trouxa da minha parte falar desse jeito mas é a realidade e tem um ponto técnico também nisso que é o seguinte canais grandes que fazem isso já tem um público um público criado já tem uma galera que acompanha eles tem uma galera que quer saber o que eles têm para falar o canal iniciante a página iniciante tu não tem relevância nenhuma as pessoas não tô nem aí para saber o que que tu quer o que tu gosta qual é o que tu optou por utilizar ou por comprar então assim ah mas eu quero fazer conteúdo eu quero falar sobre o setup eu quero falar sobre o pneu que eu uso eu quero falar sobre a suspensão que a minha moto tem cara pensa em como funciona a plataforma como funciona o mecanismo de busca como tu não tem público tu tem que contar com a boa vontade do youtube e entregar o teu conteúdo para as pessoas fazer um bom conteúdo para aquelas pessoas que receberem o teu vídeo minimamente ficarem um pouco no teu vídeo gerarem um engajamento e esse engajamento vai fazer o youtube entender que as pessoas gostaram do teu vídeo que elas ficaram no teu vídeo então o youtube vai mandar para mais pessoas então como é que tu faz? tu quer falar sobre o teu pneu? ao invés de falar o pneu que eu uso para track days cara se é um pneu diferente se é um pneu lançamento se é uma marca que não sei o que tu bota na descrição do teu vídeo pneu tal modelo da tua moto pneu tal para track day suspensão tal suspensão tal em moto tal suspensão tal para tal coisa por exemplo ah tu faz trilha crf com suspensão invertida WP crf com não sei o que para para enduro porque o que acontece é assim que as pessoas vão procurar no youtube quando elas forem buscar lá vídeos sobre crf que provavelmente tu quer chegar no público que quer saber sobre crf né quando o cara pesquisar na lista de coisas que vai aparecer vai estar o teu vídeo lá porque tu colocou a busca assim então assim as pessoas não estão nem aí para ti cara elas nem te conhecem elas nem sabem quem tu é o youtube também não sabe quem tu é não sabe tu não tem relevância nenhuma então no início joga com as ferramentas que tu tem depois que tu gerar um público aí tu pode fazer coisas mais pessoais não que tu não possa fazer um vídeo mais pessoal mas no título ali ou até mesmo na introdução do vídeo deixa uma coisa mais geral mais generalista que assim tu consegue chegar em mais pessoas beleza rapaziada então é isso essa é a dica de hoje valeu e até o próximo vídeo